Vamos ver o Santos. O Santos jogou ontem lá no Paraná e perdeu. Vamos ver. Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Santos se encaminhavam para um 0x0 quando Paulo André usou a cabeça para decidir a partida. Gol da vitória do Furacão. 1x0 e só. No fim, gente, no último minuto, praticamente no último minuto. De novo o Paulo André, né? De novo. O Paulo André uma vez fez um gol, foi 3x2 para o Corinthians. A única vez que o Corinthians jogou de camisa azul, lá na Vila Belmiro, e o Paulo André fez um gol impedido, terceiro, do Corinthians contra o Santos. Jogando pelo Corinthians. E agora, no último minuto, esse gol foi legal. Foi o segundo gol que ele fez no Atlético Paranaense. É, então, já tinha feito... Foi o segundo gol no Atlético. Mas ele tinha feito um no Santos, lá na Vila Belmiro. Foi 3x2 para o Corinthians. Um jogo de noite, quarta-feira. Então, mas eu achei o seguinte. O Santos está com dificuldade, Flávio, de repetir o mesmo desempenho que tem dentro da Vila. De novo. Apesar de ter vencido já fora, quebrou o tabu de linha fora. Ganhou do Santa Cruz lá no domingo. Exatamente, mas quando ele pega um time um pouco mais articulado, todo o time do Paulo Artuoli são articuladinhos, né? Tem jogadas ensaiadas, tal. Quando ele pega um time um pouco mais conciso nesse aspecto, ele se dá mal. E foi o que aconteceu. Agora, o seu Gabigol também perdeu uns gols feitos, né? Teve bola na trave, né? Teve bola na trave, eu acho que o que eu falei para o Marquise Gabriel, vale para o Gabigol também, né? O Gabigol não é o Neymar, né? Ele tem que pôr um pouco de, sabe? Saber o tamanho que ele tem, né? E ser um pouco mais humilde. Bate de bico, faz o gol de bico. Qual é o problema? Não, quer fazer um gol por cobertura. Pois não, Vandele. Começa nessa segunda-feira a janela, né? Janela de transferência. E o Santos tem alguns problemas para administrar aí, né? O Barcelona demonstra interesse em... A Europa demonstra interesse em alguns jogadores. Lucas Lima, né? O próprio Wagner Ribeiro deu uma entrevista para você. Ele diz que há interessados. Mas dificilmente saem o Gabigol e o Lucas Lima, porque seria um mau negócio para o Santos, principalmente. Ele acha muito difícil que aconteça alguma negociação. O Santos só tem 10% do Gabigol. No Lucas Lima tem uma multa aí de 2 milhões. 2 milhões de euros, se não me engano, que o Santos não conseguiria repor o jogador. Mas a janela está aberta. Está aberta. É um perigo. O Coenço não perdeu 6 jogadores assim? É isso aí. Porque fizeram uma multa... Mas é que os jogadores também parece que não estão tão dispostos a sair assim, pelo menos a princípio. E também diz que tem três times da Europa interessados no Neymar. Manchester United, Paris Saint-Germain e o Real Madrid. Os três já disseram oficialmente que pagam a multa para o Barcelona. Se o Neymar quiser, ele pode ir para qualquer um desses times. A multa a gente paga. Agora com você. Sendo que no caso do dono do Paris Saint-Germain, ele disse assim, se quiser vir, venha. Depois a gente acerta os valores. Ele paga qualquer coisa para que o Neymar seja... E eu sou obrigado a ouvir aí caras falando no rádio e na televisão que o Neymar não está jogando nada. Claro, não está jogando. Ele não está jogando, está de férias. Está de férias, é.